Na última entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi falou sobre querer que o Soares siga no Grêmio. E essa frase repercutiu bastante entre torcedores. Será que existe de fato a chance do Camisa 9 deixar Porto Alegre? Eu fui atrás da explicação da fala do treinador. E nós vamos comentar também pontos bem importantes sobre o contrato e o comportamento de Soares em relação às sondagens realizadas depois que ele assinou com o Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Luizito Soares. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Vai lá no primeiro comentário fixado aqui e baixa o aplicativo da Zapei para resolver os problemas do teu veículo. Seja ele carro, moto ou caminhão, Zapei é o canal, cara. Perdeu o prazo do pagamento do IPVA, está com o licenciamento atrasado, tomou multa, não sabe de nada disso. Vai no aplicativo, consulta a tua placa de maneira gratuita e se quiser pagar, paga por lá. Não vai dar mole ter o teu carro apreendido. Não deixa atrasar demais que os juros vão te comer vivo. E pelo aplicativo da Zapei tu pode parcelar em 12 vezes usando o nosso cupom ADupla25. ganha até 25% de desconto nas taxas no parcelamento em 12 vezes barbadas. Apeis é a Apea Y. Sobre Luizito Soares. O técnico Renato, na última entrevista coletiva que deu, falou sobre Soares elogiando, destacando o jogador. Mas lá pelas tantas ele disse, e espero que ele continue conosco. Como espera que continue conosco, né? Ninguém entendeu ali aquele contexto, aquela frase solta. Parecia que o Soares teria alguma possibilidade de saída do Grêmio. Logo depois da partida eu mandei algumas mensagens e ninguém conseguiu me dizer concretamente por que o treinador disse isso. E passado alguns dias, conversando ainda com algumas fontes, eu montei uma opinião, tá? Montei ali uma ideia de que de fato foi uma expressão equivocada do Renato. Não há nenhum cenário de saída para Luizito Soares neste exato momento. Ele é assediado, é um jogador constantemente assediado, mas não há nada real. E a frase ela pegou mal, entre aspas, porque nós vivíamos ali aquela história de Messi jogar nos Estados Unidos, de querer o Soares do lado dele. História que o próprio Soares se posicionou, afirmando que não vai deixar o Grêmio, que está feliz em Porto Alegre e que vai continuar por aqui. Então talvez tenha sido só uma expressão mal encaixada do Renato para dar esse tipo de declaração. Ainda assim, esta expressão mal encaixada nos permite abordar um ponto que é fundamental até para entendermos juridicamente o que é Soares no Grêmio para uma eventual saída. O Soares tem uma cláusula recisória de 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. O clube que quiser comprar o Soares vai ter que pagar 70 milhões de euros, porque o Grêmio não está disposto a vender o jogador. Isso é muita grana, tá, cara? Isso dá mais de 300 milhões de reais. Eu até anotei aqui, ó, 367 milhões de reais. Convenhamos, tá? Ter o Soares é maravilhoso, mas se por acaso alguém pagar 70 milhões de euros, o Grêmio não vai poder fazer nada, né? É a cláusula recisória e o Grêmio teria a sua vida resolvida. Não teria Soares, o que é um grande problema, mas financeiramente falando, teria a sua vida resolvida. Os problemas do Grêmio seriam resolvidos graças a um movimento como esse. Não vai acontecer, o Soares vai jogar no Grêmio, possivelmente os dois anos do contrato, né? As duas temporadas contratuais e é um jogador que está muito bem adaptado. Mas é importante termos em mente que ele custa 70 milhões de euros no mercado. O Soares está muito bem adaptado, falou sobre isso, a família do Soares está muito bem adaptada e é justamente esse ambiente, esse contexto, ele está satisfeito na Liga Brasileira que faz com que Soares não queira nem mesmo saber das ofertas que tem recebido. Desde que ele assinou com o Grêmio lá em dezembro, ele recebeu algumas sondagens do futebol árabe, recebeu sondagem da MLS de novo, negócio que acabou não acontecendo lá em novembro, que era a preferência do jogador, e ele adotou o seguinte discurso para os representantes, né? Para o staff que faz essa burocracia para ele. Cara, eu tenho um contrato e eu vou cumprir o meu contrato. Esse posicionamento eu obtive de uma pessoa que também faz parte, né? Circula ali no staff do Luizito. E ele é bastante significativo. É um atleta extremamente envolvido, extremamente profissional, líder do vestiário do Grêmio, que tem um peso enorme, um astro mundial, que tem levado o nome do Grêmio, né? Para vários cantos, mesmo que o Grêmio não esteja ganhando grandes títulos ainda, mas o nome do Soares faz com que o Grêmio seja mídia, que o Grêmio tenha fama e ele quer aqui permanecer. Então este é o contexto. Um jogador extremamente profissional que bateu no peito, vestiu a camisa e está deixando uma mensagem para o presidente. Me contrataram por dois anos, eu ficarei por dois anos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Aquela frase do Renato, repito, foi só uma expressão equivocada. A gente se vê! Tchau, tchau!